Bom dia senhores, hoje é dia 28 de abril de 2024, mais uma pescaria da embarcação Mestre Barra realizada aí, Jorge Grego Aí ó, rapaziada aí dá um joia aí, tudo matador de peixe, meu Jesus amado, aí ó Seu Moreno, seu Moreno ele sabe tratar um pau, ele lida com madeira E vamos lá, produção da noite, olha aí ó Com isoporzinho, bem cheio, tá aí, bastante peixe, mostra o outro lá Esse aqui tá bagunçado de peixe, muita coisa, mostra mais, vamos lá Eita caramba, bastante peixe também, mostra aí ó Mostra mais, tem mais aí, eu sei que tem mais Embaixo, aqui ó, aí, embaixo desse Ou esse aqui mesmo, deixa eu ver Ó, aqui ó, olha como é que tá ó Cheio de peixe É isso aí, vamos lá atrás agora Bora rapaziada aí Mostra aí, ô, mostra aí o peixe aí Mostra aí, porra Mostra aí, carroça Ah, mistel, carroça Mistel Aí, mas tem aqui, carroça, tem não? Tem, tem aqui Aí também tem Mostra aí, carroça Bora Quem pescou, matou Quem não pescou, não matou É isso, mais uma pescaria Jorge Grego Da embarcação Neste barra Ó o casei Dá um joinha aí Dá um joinha, galera Fui! Bom dia, senhores Hoje é dia 3 de março de 2024 Mais uma pescaria da embarcação realizada aí Rapaziada aí, ó Todo pescador Menos aquele lá, ó Aquele não, só dormiu Mas vou dar um desconto, aí Dá um joinha aí Aí, vamos lá produção aí da noite, aí Bora aí, ó Bicharãozinho Bicuda, bonito cadelão Vamos ver aqui, ó Essa aqui, ó Aí, ó Bicuda Vamos tirar embaixo aí pra ver? Vamos ver Será que a gente consegue tirar embaixo? Tá pesado Tá pesado? Pesado Aí, ó Olha o tamanho das crianças aí, ó Aí, ó Olha o tamanho aí Tá cheio de peixe aí, ó Essa aí Vamos lá na sua? Cadê? Mostra aí Tá bem, pô Representa lá Mostra aí Me representa? Não, não, não Olha aí, ó Bicuda Enxova É lá Mostra lá Ele pegou mais do que... Pegou mais do que você? É possível Você foi dormir, pô? Não, não Ah, tava passando mal Ah, tava passando mal? Não Então mostra aí Mas matou alguma porra, não matou? Matou Mostra Ah, pegou, matou xarel Bonito, bicuda Pô, a galera matou peixe Vamos lá atrás, vamos lá Tem xarel lá atrás Bora Vamos lá Vamos ver lá Vamos ver aqui É tudo matador Abre aí pra gente ver aí Vamos ver o que que tem aí, ó Aí, ó Bicuda Cadê o xarel? Tá lá embaixo? Ah, tá embaixo o xarel Cadê? Puxa aí o xarelzão aí Ah, não Sobe, pô Deixa ele aí Deixa ele aí Tá bom Tem mais nada aqui, né? Acabou É isso aí Embarcação Mestre Barra Fui